Esse Fusca aqui é diferenciado, primeiro com essa roda da Porsche e quando você abre ele, olha o que acontece. Sim, o interior dele é praticamente uma Porsche, na verdade é todo uma Porsche. Agora, Razia, que confusão é essa? Um Fusca dentro de uma Porsche, uma Porsche dentro do Fusca, eu não entendi nada. É o seguinte, Ferdinand Porsche era apenas o engenheiro da Daimler. Foi quando a pedido de Adolf Hitler pediu pra criar um carro robusto, leve e duradouro. Foi aí que nasceu o VW38, que nada mais é do que esse Fusca aqui. E a Porsche? O mesmo criador, Ferdinand Porsche, teve a ideia do Fusca e também da Porsche. Ah, por isso o nome Porsche, que vem do nome dele. Agora, será que ele tem barulho diferente? Vamos ver? Bora! Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu preferi o ronco do Fusca. Eu também. Não, não, fique lá. Mas esse é o Fusca também.